E aí Bom dia, vizinhos. Vamos continuar aqui essa jornada Colossal Prince. Quase que eu tô passando umas 30 horas de jogo, mas não fiz nada ainda dessa porrinha. Vamos lá. O que que eu tava fazendo? Ah, tava só explorando. Eu já peguei, acho que tudo daqui, né? Você sabe o que eu disse? Ah, meu! Ação no I1T Que agora tem poder de controlar quantos vivos Você não é um combate para mim! Ação no I1T Ação no I1T Ação no I1T NICE Eu tava fazendo aqui as contas, eu já fiz meio que meu planejamento para menos levels Só me arrependi de ter escolhido selar o full build Porque o Isaacs é meio que eu lembrava, eu acho que funcionou isso na primeira live Que não podia selar, eu não passei barba Então eu vou precisar depois desse... Barba fica pouco pelo menos um level Ah, mas eu vou errar, eu vou ter três levels de barba Uhuh 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, okie-tokie. O que que esse puto quer na puta que pariu? Ah, não, 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 não. Ah, já estava aberto. Eu amo essa parte! Ah, é terminado! Hum, mais uma opção de basquinha, muito bom! Aqui eu posso ter os combates mais tensos e eu posso meter esse aqui, fica bem bacana! Atrás da porta? Que cara é esse? Você não é matéria! Ok, vamos sair daqui, né? Ok, vamos sair daqui, né? Ok, vamos sair daqui, né? O que é isso? Não é isso? O que é isso? Ah, tá morto, vai. Ah, eu consigo, mate. Tô fazendo errado. Ah, ele matou o Renfling. Não sei se é isso. Ah, que é um salão fechado. Mas tem alguma coisa assim. Tem alguma coisa aqui. Uma altar das gramas. Vai testar. Se eu posso quebrar. Acho que não vou fazer isso ainda não. Vamos explorar aqui, né? Se eu achei que tinha alguma coisa. Acho que não tem mais nada não. Ah, tem outra aqui. Vou tomar um leite. Acho que não tem. Oba, uma altar só e mais uma eu já tenho. O que é que fosse mais? Vamos, agora. O que é que fosse mais? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos dar uma espada hoje. Vamos lá. Now, nevemos lá, mas tem uma espada hoje. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos as pessoas que o egoísa está fazendo. O que é isso? O que é isso? Open lock, que eu já vou botar no max Cadê ele? Aparentemente a cara não chegou a cair não, só deu o drop Tá, peraí... Posso até botar isso, né? Vou usar ele pra usar Eu não tenho um, mas não deve ser pra nada se eu gostei Porra, ela fica caindo, sabe? Vai ficar dropando? Por que a atualidade não tá alta? Caralho Ah, tá pronto Meia barja Não posso devolver Ah, mas eu vou tá lento Vou ser 3, 4, 5, 6 Isso Evasão Vou acertar mais um Ah, aqui é! Já era o final Ah, tá Ok Que onda, já acabou Vou pegar mais coisas Ah, é o final Cadê eu voltar? Voltar tava aqui, sumiu Ok, então Entenderá, explorar um negócio Dá pra dormir? Dá Ah Essa é a coisa mais estúpida que eu vi Foi tão... Não parecia que tinha um clímax Parecia que tava dando em ciclo De repente as coisas aconteceram Cheguei no final E aí, GG? Vamos ver aqui Caralho que eu tô atrás Ah, esse aqui já tinha mandado pra ele Ah, o Deftor não tinha terminado? Já Esse negócio já foi Vai de cristal Já achei Lassou Já fiz E os boys Não tá Porque eu não sei nem quem são esses casos Afinal, as coisas eu não saquei muito bem Ah, sim, eu sei Enfim Ah, que é só isso, né? Vamos terminar de explorar as criptas Agora, realmente Eu não sei se deveria ter cortado aquele negócio antes Eu não tinha reparado que Spring Attack era possível pegar sem o original Acho que era... Requisito Ou sem expertise Ah, os negócios sumiram Até o corpo do cara aqui sumiu Que bosta! Ah, que bosta! Então, na verdade, tem alguns bichos a menos Vem enfrentar então Que merda é isso? Parece que não tinha ido nem enfrentar aquele negócio Então, embora, né? Fazer o quê? A aparição também sumiu Só um minutinho Eita! Tava cheio de mágica! Nossa! Só um minutinho que eu já conto Faz aí Boa noite! No bolinha digna Boa noite! O outro cú. 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 Que merda. Que triste. Eu não vou matar mais aquele Nord. Sem graças. Acho que era pra ter mais um. Não vai ter. Eu já matei a fonte de todo. Por mal. Posso me reportar alguém fora do greve? Acho que não. Só levar o coração lá. Ele vai chamar esse pendente. Acho. Vou usar as salas pra explorar. Acho que já tinha vindo aqui. Foi o primeiro lugar que tinha vindo. Ah não. Tinha não. Tem um zumbi. Solitário. Tadinho aí. Não sabia que eles morreram. O outro zumbi queimava. Começava a morrer. Poção de claret. Tadinho. O outro cú. O outro cú. O outro cú. O outro cú. Já ouvi esse nome. Ok, tudo certo, tudo pronto, vamos embora. Bem feito, eu sabia que você não me deixaria. Explica o que eu não sei. Você é a... Nós somos todos... Nós somos todos... Eu vou guardar essas coisas por um tempo. Porque vai aqui, né? É isso. Achei até aqui. Vamos deixar com isto aqui. Voltei, né? Achei. 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 Caio. Um. Onde? Um. E aí Vamos lá. 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 Não tinha nada. Vamos lá. 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 Eu sabia que você nos ajudaria a comprar Williger's Whiskers. Eu ouvi sobre o que você fez antes e sabia que você cuidar do business. Porra, eu estou chato hoje! Que merda, eu já tinha. Eu comprei os dois. Tem mais alguma coisa para fazer? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vou até pela pedra mesmo. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Tem mais good. Tchau. 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 Eu posso dar uma olhada, eu tive esse catarque de novo. Eu posso dar uma olhada. Eu posso dar uma olhada. Eu posso dar uma olhada. Eita! Explode o cara, não sei o que ataque. Mas eu fico surpreso quando ele explode, gente. Engraçado. Aqui vem a morte. Explode a morte. Explode a morte. Eu posso dar uma olhada. 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 Cadê? Fatal é. Eu posso dar uma olhada. Não é uma olhada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sei que tem um Wiggins aqui. Vou revelar a cartinha. 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 Um cubo vizinho... Uma parada de capacete. Um cubo vizinho... Não, uma coisa assim diferente A verdade eu não tenho botas Opa! Acho que é só mais vinho, interessante Tem muita inteligência Mais vinho na cela, mais só com a Muji Mais vinho só com a Muji E essa esponha aqui Generado 25 Resiste a Splash da Bundle Mais uma Cedar Flection A Cedar Flection eu já tenho Que é o Protection Lens Esse aqui Muita aqui é Fear Tem luzinha, Lore 2 Cedar Flection 3D 3D E todos os saves Nada mal Fiz mais 2 contra Evil Essa aqui foi a que eu vendi Mas aí eu prendo o Panel de Proteção Acabou para ir assinar? Tá? E... Para a loja Você vai enfrentar o Marcos Eu vou apontar o Marcos Eu vou apontar o Marcos Eu vou apontar o Marcos Esse aqui Que fono Eu vou pegar Esse aqui é o Cardscissão Tá quanto? Tá quinto Tá quinto E o Cardscissão Não sei quanto Cardscissão 12 13 Você é uma verdade, nós estamos todos alegremente abençoados. Não, eu quero o de inteligência Me dão o de inteligência Por favor, eu te imploro Ah, tem de wisdom Mano, tem de inteligência, maldito jogo Eu quero um anel de inteligência Mas bom anel Mais um Universal 6 Só que eu acabei de vender Na Reflection, se eu não me engano, não acumula Guarda Vamos dar uma parada Porque o porra está dando umas quedas estranhas na live Não sei o que é Não é minha cara, eu nem sei o que eu estou usando para o paciente Ah, eu sou um bigodudo Tá, deixa eu voltar e salvar Vamos dar um salvo para vocês aqui Onde está a vida, a live Está caindo, está muito drop E aí Eu am voto E aí Tá! Obrigado.